...sobre o protesto. E uma última notícia que acaba de chegar a nossa redação, morreu nesta madrugada o pai de Carlinhos Cachoeira. Sebastião Almeida Ramos morava em Anápolis e tinha 89 anos. Ele morreu de infarto no Hospital de Urgências da cidade. O enterro vai ser no cemitério São Miguel, em Anápolis. Lembrando que Carlinhos Cachoeira é o contraventor preso e acusado na operação da Polícia Federal de comandar a máfia dos Jogos dos Caça-Níqueis em Goiás. E o Bom Dia Goiás termina aqui outras informações. Você terá qualquer momento no Cidade Já e também no Jornal Ayanguera, primeira edição, que é depois da Fátima, ao meio-dia. Bom dia para vocês. Bom dia Goiás. Oferecimento Jorlan, conquistando gerações. Lago das Rosas e Avenida 1012.